Pá, galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de TopCraft, nossa linda amada série de Minecraft Survivor, no Minecraft 1.7, com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil. E no vídeo de hoje, mais gente linda, vai rolar um montão de coisa off-RP. O que significa isso é que, vamos dizer que, no dia de hoje, eu e o Apu não é inimigo, ele não é bandida, eu não sou da bigode, nada tipo, é todo mundo a gente sendo nós mesmo, tá ligado? E pra ser sincero, uma coisa que eu tava com saudade de fazer, que é poder, tipo, interagir com o Apu, que é meu amigo e tal, e poder interagir com a galera sem ser história, então, confia em mim, que esse vídeo tá bem legal. E se esse vídeo tiver muitos, tipo, muitos gosteis, eu trago mais vídeo off-RP. Eu posso chamar o Apu pra vir fazer um vídeo só eu e o Apu, sem ser RP, reformando a Vila da Irmandade. Quem sabe até que o Delete, então, comenta aí o que vocês acham. Mas antes de ir pro vídeo, eu tenho um recadinho pra vocês. Mas e aí, foca, mano, como tá sendo sua semana? Você tá bem, cara? Como você tá? Ah, cara, eu trabalhei demais, agora eu tô muito entediado aqui, tô sem nada pra fazer, véi. Cara, eu te entendo, eu também tô cheio de coisa da escola pra fazer, e eu literalmente tô super cansado. Mas tu sabe alguma coisa que pode, sei lá, terminar com esse tédio aí, mano? Cara, eu tenho a resposta perfeita pra você. Foca, pega o seu celular aí. Tá, tá na mão ele já. Tá, seguinte, eu vou te mostrar o melhor jogo de todos. Seja bem-vindo ao Standoff 2. Standoff 2 é um jogo pré-celular no qual você pode competir com seus amigos para serem os melhores, tendo vários modos de jogo, como treinamento, competitivo, aliados, desarmar, ataque, mata-mata em equipe, corrida armamentista e arcade. Meu Deus, quanto modos de jogo da hora. E sem falar desses skins, né? Ai, ai, quem que não ama skin? O jogo é repleto de mapas legais e uma comunidade incrivelmente grande. Mano, que jogo top, véi. Mas como eu baixo isso daí? Cara, seguinte, foca. Desce aqui na descrição, que vai ter o link pra você baixar em qualquer plataforma. Então, se você quer se divertir, faça igual eu e o Foca. Baixa o Standoff 2, link na descrição. Enfim, antes de começar o Stake com a Pus, só queria pedir pra todo mundo se inscrever, deixar o gostei e comentar alguma coisa aí. E confia que o final do vídeo vai estar muito bom, vai ter uma coisa engraçada. Pelo menos eu acho engraçado. Então, comenta lá, olha o remarela, comenta lá, fala o que vocês acharam. E é isso, bora, bora pro vídeo lá que eu vou começar com a Pus ali, ó. Mas vai estar conversando bem ali, ó, pra nós arrumar o mapa da cidade. Cês, cês, vai ver. Você reparou, mas recentemente eu dei uma trabalhada hard na cidade aqui pra deixar ela mais bonita, né? Sim, 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 tá bem bonita, por sinal. Tô real gostando. É, muito obrigado, tio. Ó, só que você repara aqui que o mapa ele tá bem desatualizado, ó, bem defasado, cê liga. É, nossa, tem umas partes que nem tem matinho ainda, né? Não, véi, e pior, olha só, o banco do Danrique nem existe ainda aqui. Caraca, verdade, tem um bagulho roxo, né? E aí, nós vamos atualizar hoje ele, então? Exatamente, mano, me ajuda aí. Vamos atualizar o mapa inteiro, LG. Vai pegando os mapas aí. Não, calma, calma, não! Senhor, você vai ter que se virar pra arrumar na ordem, vai. Quer refazer, faz tudo. Vai, ó, vamos dividir as tarefas por parte, tá bom? Eu coloco as molduras e você coloca os mapas. Não, mas a gente vai ter que sair mapeando tudo agora, fi. Sério? É, mano, por isso que eu falei que não dava pra tirar tudo. Meu Deus, LG. Vai ser bom, vamos então, dropa aí. Pega aí metade dos mapas, velho. Me empresta uma shuker, meu inventário tá cheio. Bota aqui, ó, aqui dentro ninguém vai roubar nada, ó, confia. Confia, ninguém vai roubar nada aí. Ninguém rouba nada, não sei. Tá, eu acho que dá pra gente botar um mapa em cada mão, LG, e sair voando, tá ligado? Ah, só de estar com o mapa na mão já funciona? Cara, não, porque a gente vai ter que ir pra área onde deveria estar carregado, entendeu? Não, mas tipo, tem que clicar alguma coisa ou... Não, 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 só de estar com o mapa na mão já vai ir atualizando. Então, eu acho que é aquela velha história agora, né? Vamos sair pra voar no estilo, ui, ui, gabarará. Tá, atualizei um já. É, eu atualizei um de gelo aqui também. Bem, o que que você foi fazer assim, LG? Não era pra fazer assim. Não era legal. Mano, eu acho que é o seguinte, a melhor ideia é, vai pra um ponto específico do mapa, uma ponta do mapa, e começa a pegar todos os mapas na mão, tá ligado? Cara, o mapa mudou de um inteiro de um segundo pro outro. Ah, eu que tô com o mapa do banco. Calma aí, calma aí, calma lá, calma lá. Deixa eu ver. Tá, esse. Nossa, eu tô com o do parque. Eu tô com os de gelo. Eu tô com os de oceano. Esse é difícil, né, cara? Nossa, maravilha. Mano, eu quero só ver como que a gente vai montar isso aqui, ô espertalhão. Cara, já falei, eu gosto do que dá trabalho. Mano, depois o pessoal pergunta por que a gente brigou, né? Mas tudo bem, vamos lá. Beleza ou a paleta de cor? Beleza. Sabe um bagulho interessante que eu pude comentar? O quê? Tanto eu quanto você adora a ideia da paleta de cor, né? Todo mundo acha que eu odeio, mas eu curto pra caramba essa ideia. É. O pior é que, tipo assim, a galera não tá ligada e tudo mais. Tem muita gente que não entende. Mas, galera, a ideia da série CRP é justamente pra ter essa trama, essas histórias, essas brigas, pra ajudar a render mais conteúdo pra série, pra ter um... Como posso dizer? O Elcor sempre fala, mano. Como é que é o nome? Pra ter um chan especial. Não seria um chan especial. Seria pra ter motivações a mais e um background da hora pra série, entendeu? E agora saber quando tudo está atualizado? Jamais saberei. Meu Deus, o que você foi fazer? Cara, pior que o mapa não pega a sua farm de guarda. Nossa, eu ia ficar feliz se pegasse. Mano, eu acho que ele pega o templo do Pedrux, véi. Pega, pega, pega. Tô passando aqui. Boa, boa, meu garoto. Nossa, ficou muito estranho o templo dele aqui no mapa, cara. Tu vai ver, tu vai ver. A minha parte aqui eu terminei. E você? Mano, eu acho que foi tudo, véi. Você tá no gabinete já? Tô, tô aqui esperando. E sem foguete, por sinal, hein. Fica a dica. Fica a dica, né? Tá, chega aí. Boa. Calma aí, deixa eu pegar um só. E agora? Como é que monto? Quebra a cabeça? Pega um pega aqui pra tu, pega um pega aqui pra tu. Ô, louco, véi. O cara fala... Nossa, não acredito. Ah, mano, deu muito trabalho pegar do baldo do Bruninho, vou ser sincero. Você também tá aqui assim. Não, que isso? Pera aí, ó. Se eu não me engano esse aqui... Vamos tentando, vamos clicando aí até funcionar. Eu acho que esse aqui é aqui em cima. E esse aqui? Me diz onde que vai esse? Qual? Esse? Ah, pode ser aqui, ó. Pode ser aqui. Ó, esse aqui é aqui, né? É, esse aí aí, boa. Então, o parque é um pra baixo, então, esse daqui, ó. Um pra baixo? Ó, esse daqui é aqui, ó. Mano, esses de gelo é muito ruim, véi. O banco é aqui, tá bom, foi. Você tem o do meio da cidade aqui? Mano, eu tenho aqui, ó. Aí, meu garoto, calma lá. Tá, a cidade pelo menos foi. Pera aí, esse daqui eu acho que tá errado. Eu acho que esse é aqui. É, aqui, ó. Aqui tá certo, ó. Aí, calma. Daí, aqui é o bagulho do Pedrux. Tá saindo. Aqui, aqui é o bagulho do Pedrux, que é em cima da delegacia. Sim, sim, sim. Vai, calma lá. Aqui, calma. Eu já tenho mapa mais aqui, véi. Eu acho que não. Tô falando pra você, véi. Ó, tá certo aqui. É pra ter quatro mapas com você. Bom, esse daqui é uma das pontas, muito provavelmente. Aqui. Aqui. Ahá. No doido, véi. Olha o jeito da cidade. Ô, mudou muito, né? E tem uma palha, sabia? Dei. Onde? Bem na pontinha da direita em cima. O que é aquele ponto preto? Só não carregou. Ah, o ponto preto? Eu não sei. Quer ir lá, véi? Mano, peraí. Deixa lá, véi. Fiquei curioso. Um dia a gente vai descobrir o que é aquele ponto preto. Ah, tu quer largar lá? Tá, pronto. Deixa lá, deixa lá. Mano, eu acho que ficou confortável. Mano, ô, o que eu fiquei impressionado, ele já, é que os terrenos, olha só, as marcações dos novos terrenos, ficou tudo bonitinho, véi. Ficou legal, né, cara? É, então. E você pode ver que onde tem grama já na cidade, tá esse verde mais vivo, ó. E onde tem musgo e se vejo mais vivo. É, eu acho que é o favor de tirar o musgo. E, ó, se você perceber, é a construção do Pedrux e tem uma outra ali que eu não sei qual que é e ainda tá com a marcação do imposto. Já o restaurante não. Não que eu tenha pago, mas eu tirei. É, então, LG, é exatamente por isso que eu te trouxe aqui hoje, velho. A minha ideia é a gente se unir, como a gente já tinha combinado isso muito tempo atrás, off e RP ainda, a gente pode se unir e minerar um monte de diamante, conseguir bastante diamante pra pagar todas essas lojas que estão em aberto. O que que você acha? Todas no servidor? Não, 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 a minha é sua. Ah, tá. Você tem um restaurante. Ah, por mim tá bom, mineração e família, vamos. É isso aí, velho. Tá, calma aí, deixa eu só fazer uma coisa antes. Vem comigo. Hum, hum. Eu preciso te mostrar o upgrade que eu fiz na minha farm. Aqui, ó, larápido. Olha o YouTube aqui. Vem comigo. Ó, eu vou te dar uma dica aqui, LG. Desliga as partículas, desliga as coisas aí, porque aqui o FPS ele cai. Cara, tu me deixou comer. Já deu uma caída. Tá, onde que é pra eu ficar? Não, vem aqui, ó. Desce aqui embaixo. Eu deixei a farmzinha rodando. Ah, outra coisa que eu fiz foi trocar o matador dos guardias. Antes tava lava e eu resolvi botar a fogueira, porque é mais fácil, tá ligado? Ah, e ela não perde item também, né, querendo? É, exato. Ou, dá uma olhada nos baús, LG. Uh, peixinho na brasa. Peixinho na brasa, exatamente, velho. Esse upgrade que eu dei na farm foi muito bom, porque é graças a esse upgrade que eu vou poder seguir com meus próximos projetos, tá ligado? Sim, cara. E ainda bem, porque esse é um dos blocos de construção mais bonitos e mais chatos de pegar, né? Exatamente. Me diz aí, você arrisca dizer o que você acha que é? Pra que eu vou usar tanto bloco de prismaria? Bloco de prismarine? Hum, bom, tu pode fazer alguma coisa submersa. É. Ou tu pode fazer a estátua do Delete Gigante, outro daqueles do Arápio. O que será que é, né? Não sei, não vou falar. Vambora, Lili. Tu pode fazer um asilo pra você morar, né? Ah, não, velho. Eu não te chamo pra acabar pra isso, não, velho. Tu sabe que ia soltar uma nesta, pô, tu sabe. Tá, chega comigo aqui, vamos passar agora na base da irmandade, inclusive saudades, hein? Ó, tu viu que eu tô reformando ela? Reformando ela? Eu ainda não fiz quase nada, mas ó, se você olhar, eu coloquei coisinha nas suas abóboras, mudei as plantas, Dubrini também, fiz algumas coisas aqui na parte da minha casa. Aqui, ó. Eu tô mexendo aos poucos com tudo, mas eu quero, tipo, literalmente repaginar a vida de a irmandade inteira, deixar lá um brinco. Do jeito que a gente sempre fez. Entendi, entendi. Mano, da hora demais, velho. Bom, vamos lá, LG. Eu disse pra você que hoje a gente vai minerar muito diamante, não é mesmo? É, infelizmente. Ó, mas só que pra poder minerar diamante, eu vou precisar fazer uma coisa que eu já tinha feito antes, porém não tenho mais. Chuta aí. Ah, tu perdeu teu beacon. Exatamente, eu perdi meu beacon, LG. Véi, eu não sei onde é que foi parar. Ô, caralho, eu tenho um monte de comida aqui, velho. Opa, pode pegar um pack? Pode pegar, pode pegar aí, peguei. Vou pegar uma comida certinha só, uma só. Mano, eu não tenho nada, velho, nada. Não tenho beacon, não tenho mais o minério pra poder montar o beacon. Então, ó, o primeiro ponto aqui é, precisamos ir atrás de cabeça de Wither Skeleton. Você sabe onde tem uma fortaleza do Nether boa pra gente poder pegar isso? Mano, tem aquela que a gente pegou da última vez. Lembra que eu fui pegar blocos e ficou matando? Só que faz muito tempo, eu não lembro onde que era. Boa, verdade, vem comigo. Eu acho que eu lembro, vem comigo. Lembra? Ah, então vamos lá, vamos lá. Cara, você vai ter que minerar ferro pra ter bloco também, né? Uai, peraí, é farm. Tô zoando, tô zoando. Não vai te assustar não, doido. Se bem que eu podia pegar os diamantes da RP, tá ligado? Cara, eu acho que não é uma boa. Ô, pode mandar real também, cara? O que, o que, o que? Sabe um outro projeto off-RP que nós poderíamos fazer? Diga. Arrumar a buçanga do Nether. Cara, que ódio nesse Nether, que ódio. Vamos arrumar isso um dia, meu Deus. Cara, o pior que é verdade, velho. Três meses de série, vem dizer ele, gente. Esse Nether tá cagado ainda, velho. É, vamos se reunir pra fazer isso um dia. Ó, a gente tem que achar exatamente qual que é o caminho, mano. Se eu não me engano, é o que vai pra base do Forevinho. Ou melhor, a antiga base dele. É pra cá, é pra cá. Pra cá e vira à esquerda. É nesse? É, mas a gente entra no portal ou segue esse caminho? Não, não, não. Tem que seguir o caminho, mas não era esse caminho aqui, não. A não ser que mudaram, velho. Bom, vamos ver, né? Não, definitivamente não era pra cá. Acho que não, LG. Cara, eu sei onde tem uma. Peraí. A gente vem aqui em cima e desce pra esquerda, se eu não me engano. Mano, olha o estado que é o Nether do servidor, velho. Coisa insana. O Nether é legal, né? Mano, eu lembro que era pra cá, LG. Aqui, 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 aqui. Achou? Falei que era pra cá? É, e foi essa aqui que a gente melhorou mesmo. A gente não tinha letra na época, né? Ó, tu lembra? Eu não lembro. Tinha essa plataforma que a gente arrumou aqui. Ali embaixo tem a torre que você ficou quebrando. Calma aí. Calma aí. Se essa aqui for onde tem a farm... Aqui, ó. Já tem um item aqui, ó. Eu acho que é essa aqui mesmo, mano. Eu tenho certeza que é essa. Confia, confia. Então, você confia que esse aqui vai dropar? Cara, de primeira. Tem. Nossa, bem que esse dia eu dropei um de primeira. Então vai ser de novo agora. Deixeu, 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 deixeu. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ih, droppou. Carvalho. Droppou nada. Vamos lá, mano. Eu acho que se a gente pegar um beacon só, já tá de bom tamanho, né? Um beacon tá de boa, cara. Que, 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 que. Sabe o que tá faltando? Coragem. Eu vou matar com o tridente. Meu Deus. Eu nunca que você vai dropar com o tridente, velho. Cara, se dropar, eu vou ficar feliz. Mano, eu acho mó da hora o tridente do Minecraft, mas pensa numa ferramenta inútil, velho. Sabia que ele vai melhorar muito agora na 1.18, provavelmente? É mesmo? É, por causa que agora na 1.18... Quando você voa, gasta sua elytra, correto? Correto. Então, não vai ser mais assim. Vai gastar toda vez que você usar o foguete pra pegar velocidade. E com o tridente não tá rolando isso. Então, na teoria, o tridente vai ter uma elytra infinita. Mas acho que eles vão melhorar ainda isso, né? Mano, mas eu acho que o tridente, eles podiam encantar... Você poderia colocar o encantamento de afiação nele, o julgamento, como se fosse uma espada, tá ligado? Ele deixaria ser muito mais útil. É que eles querem que seja um bagulho da água, querendo ou não, né? Não, tudo bem ser um bagulho da água, mas, véi... Já tentou matar um guardia no tridente? Não, é ruim. Podia ser hit e kill, pelo menos, né? É, podia ser, podia ser, né? Então, mas não é, não. Cara, mas eu, em real, nunca usei o tridente pra combate. Tanto com player quanto com pessoa. Nunca. Ó, eu tô reparando que tem umas tochas, LG. Se você passar por onde tem tochas, quebra elas. Fechou, fechou. É isso, véi. Vamos caçar os withers. Bora! Apu! Ué? Apu! Eu dropei! Ih, mas eu dropei, mas não peguei. Ficou lá atrás, calma aí. Ué? Tem uma horda de zumbi atrás de mim. Ué? Ah, onde tá? Onde tá? Cara, eu te juro que eu dropei, mas ela não tá mais aqui. Ixi, alguém não vestiu, não? Vestiu! 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 Vê, quem que vestiu? Quem que vestiu? Matei! Não, matei o outro! Peraí, peraí, peraí. Vem cá, vem cá. Cadê você? Calma aí que eu tô matando o winter aqui, véi. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você tem que ver. Peraí, peraí. Antes eu vou ter que matar esses aqui. Calma lá. Quem que vestiu? Quem que vestiu? Um zombie pigma. Eu matei. Nem brinca. Vou esperar tu, vai. Cadê você? Peraí que tem... Mano, tem cinco isqueletons aqui. Matei, matei, matei. Meu Deus! O guest acertou os zombie pigma. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Onde é que você tá? Onde você tá? Tô indo até você. Cadê o cara com a cabeça? Tem que achar outro. Eu matei ele. Vamos achar outro. Não! Ali vai ter um, se quiser. Deixa lá pra gente ver. Vamos ver. Aí, ó. Tá vendo? Vai lá que eles não vão ser atacados. Você pode ver. Meu Deus! Quanto pigma aqui, LG. Ah, mata eles aí. Mata eles aí, véi. Mas a Pu tem que recuperar a cabeça? Vai. Olha o tanto que tem, véi. Mata eles a Pu. Mata? Mano, olha que bizarro. Ele fica... É que a cabeça do Pig é maior, né? Aí fica meio parado ali. E aí, LG? Como a gente vai matar eles, cara? Ué, tu mata. Tu olha aqui eles se molhando. Meu Deus. Calma aí que eu vou dar um jeito aqui. Tu vai matar mesmo? Eu tô. Vou matar mesmo hoje, cê é louco. Ah, que da hora, vai. Cê confia? Cê confia no meu talento PVP vístico? Mais ou menos. Tu vai no tridente? Não, cê é louco. Vai demorar muito. Pera aí, eles não tão vindo atrás de mim. Eu preciso matar só o da cabeça. Matei. Será que é outro vestido? Sempre vai ter outro vestido. LG, eu acho que essa cabeça foi perdida aí. Não, mas tem que recuperar ela, pô. Ah, eu vou me arriscar, LG, pelo time. Não! Ué! Pera aí, cadê o da cabeça? Olha a Pu! Eu vou morrer, LG! Eu vou lá, eu vou pular, eu vou pular. Ah! Peguei! 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 De primeira! Ah! Ah! Vou morrer! Vamos pra casa, vamos pra casa. Basta aqui. GG, GG. Boa, boa. GG demais, mano. GG demais. Mano, cê fica mais bonito com essa cabeça, véi. Cê fica mais bonito morto. Para! Para! Então para! Então para! Então para, ué. Não, cê tem Soul Sand, LG? Porque eu acho que eu não tenho, mano. Cara, não tenho. Tenho não, hein, mano. Ô, por falar nisso, eu vou guardar os itens aqui no seu bolo, depois eu pego, tá? Ok, tá bom. Tá, dá uma olhada aí nos baús, mano. Se a gente tiver Soul Sand, a gente vai ter que pegar do house, véi. Na real, eu sei onde tem. Vem cá, vem cá. Eu tava dando uma boa organizada no cofre da Irmandade aqui, porque eu tô guardando, eu guardei todos os meus itens lá, cara, com essa noção. Em real, eu quero organizar bonitinho a vila. Então, é pra ter, no baú do Nether. Tá, peraí, calma. Ah, por falar nisso, se algum dia teus itens sumir, eles vêm pra cá, tá? Só pra avisar. Ok. Aqui, ó, o baú do Nether. Pior que tem mesmo, hein? Vou pegar aqui, véi. Peguei 10. A gente só precisa decidir agora exatamente onde que a gente vai enfrentar o Wither e se a gente tá forte pra isso, porque da outra vez que a gente fez essa empreitada, a gente tomou um pau. Ah, poxa, eu tô com 10 mortes, eu não tô a fim de morrer mais por causa de Wither. Então, vamos lá na prefeitura, que eu deixei a poção no gabinete. E a gente, da outra vez, a gente matou andando pra cá. Vamos pra cá dessa vez. Pode ser, boa, pode ser. Eu só preciso pegar o EnderChat aqui, que eu tenho que pegar meu peitoral, mas não vai dar, não. Tá. É, melhor prevenido que remediar, né? Justo, justo. Eu esqueço que sua vida não é uma pessoa ameaçada de morte, você não precisa andar com o peitoral. Tem que andar. Ó, pô, abre aqui o baú e pega uma poção de força pra você. Tá, ok. Por que que você anda com tanta poção? Não sei, cara. É porque já contrataram as Craft Girls duas vezes pra me matar. Cara, os caras, os caras, põe recompensa pela minha cabeça, cara. Estranho, né? Mano, isso é uma palavra que eu acho engraçada, LG. Porque tipo assim, muitas das coisas que acontecem no servidor faz parte da história, porém maioria dessas coisas que acontecem, elas não são planejadas, entende? Sim. Então simplesmente acontece, por exemplo, colocar um monte de gente pra tentar pegar essa cabeça. Não tava no roteiro, tá ligado? Só aconteceu. É, ninguém tem objetivo, eles só querem minha cabeça porque eu não deixo ninguém pegar. Tipo, é mó injusto. O que será? Que todo esse povo que tá de buvuca aqui vai achar quando vê nós dois andando juntinho, bonitinho? Não, eu também tô pensando nisso. Tá, ô, LG, ó, vem pra cá. Eu acho que, na verdade, vem comigo. Eu acho que eu sei onde que a gente pode enfrentar o Wither. Ó, só preciso te avisar que eu não tenho um arco. Cara, tu tem o tridente. É, mas eu já te falei, o tridente, né? Meio, né? Deixa eu passar aqui pra pegar uma cama, rapidão, só pra gente setar esse PowerPoint. Ele já tá indo triste pensando na morte. Ah, nunca se sabe, né, velho? Melhor prevenir do que remediar. É, eu vou ficar com um totem na mão. Aí, ó, tá vendo? Essa área que tá lisa, mas da outra vez nós morreu aqui, lembra? É, então, eu tava pensando nisso quando eu passei. Ó, o cenário, ele vai ser meio familiar, LG, da última luta. Ah, é? Onde vai ser? É. Vem comigo. Aqui, ó, meu garoto. Nossa, mano. Lembra o dia que nós ficou seis horas aqui e o Pedro, que se ajudou só por vinte minutos, falou, gente, vou jantar. E largou nós dois? Vou jantar. Ó, vou acertar meu spawn point. Certo aí. Aí, boa, boa. Boa? Peraí, põe o peitoral, põe o peitoral, tirelitra. Tirelitra, põe o peitoral. Cadê a cabeça? A cabeça tá aqui. Você dá essa capa, hein? É, você tem ela? Você tem ela? Tenho, mas não fica na minha skin, eu tenho que ficar colocando de volta. Tá, vem pra cá, mano, porque tem alguns baús aí, eu acho que não seria interessante ele ser quebrado, não. Eu acho que ele não quebra, quebra? Quebra? Não sei, velho. Enfim, ó. Pam, pam, pam. Tá, peraí. Ó, já que você tem nutridente, então eu vou ficar um pouquinho mais longe, daí você vai atrair ele, daí eu vou tirando a flash, tá bom? Ok, ok. Eu não vou tomar poção de força agora? Eita. Só por garantia. Eu não vou tomar poção de força agora, não, velho. Vou deixar pra tomar depois, se precisar. Eu acho que não vai precisar, sinceramente. Vamos pedir pra ele ficar de dia? Melhor, né? Eu quero estar com o Wither, não com o Wither de todos os mob do jogo. Ó, pô, arrumei umas pessoas pra dormir aí, ó. Não. Salve pro Foca e pra Sam que dormiu. Vai, manda aí também, apô. Salve pra Sam e pro Foca que tiraram aquela soneca pra nós. Show, show. Por que salve virou uma moeda de troca? Eu não entendo isso. Mano, eu também não sei não, velho. Inclusive eu tô devendo salve aí pra uma parada de gente. É, também tô devendo uns salves aí. Ó, LG, tá pronto, meu querido? Cara, não muito, mas vai. Pam, pam, pam. Tchau, pô. Bom vídeo aí. Não, não pode não. Desgraça. Não, fica perto. Ele tem que ficar focado em tu, eu tô com arco. Oh God, oh God. Vamos lá então, né? Bora, Wither. Desce pro play. Eita, piga. Tá fugindo, LG. Vai lá, pô. Vai lá, pô. Ele tá tetrando com aranha, velho. Ah, é bom que dropa flor do Wither, né? Ou não? Não sei não. É pra dropar. Começou? Vem, vem, vem. Tá, tenta correr sempre em linha certa, tá bom? Não corre girando. Ou corre, sei lá, no padrão. Tá, eu vou virar. Vira, vira pra cá. Tá indo, tá indo. Já foi duas flechas nele. Três. Quatro. Boa. Ah, tá difícil. Cinco. Vai, LG. Vai que eu confio. Pior que tá indo de boa. Mundão girou, pô. Mundão girou. Mundão girou, mundão girou. Deixa eu pegar minha poção. Oi. Toma poção. Toma poção. Mais um ele desce, acho. Oi. Calma aqui. Vem pra cá, pô. Vem pra cá. Senta, LG. Vai, vai, vai. Vem, Winter. Vem então, moço. Vai, vem, vem. Nu, achei fácil, doido. Já foi. Olha a cabecinha do telefone ali, ó. Eita. Ele dropou a cabeça? Ele me dropou, é. Ele dropou a estrela e essa cabeça aqui. Tu quer? Eu já tenho, eu não preciso não. Pior que essa aqui eu já tenho, véi. Mano, deixa eu dar uma costa no Winter agora, véi. Cara. Mundão girou demais, né? Girou, véi. Boa. Agora com a estrela do Nether lá, Jota. A gente pode já montar o beacon e começar as mineração. Vamos voltar lá pra ele da Irmandade pegar os itens? Boa, boa, boa. Bora lá. Calma aí, calma aí, calma aí, que eu tô com vontade de fazer isso aqui. Faz tempo que eu não faço. Aê. Aê, véi. Funcionou direitinho. Achei que até tinha esquecido. Fazia tanto tempo. Tem que treinar isso aqui, né? Com o tempo eles aprendem. É, então. Deixa eu dar uma olhada aqui, mano. Se eu já tenho essa cabeça repetida... Olha, eu já tenho, inclusive, mano. Tenho duas agora. É bom que dá pra trocar com os outros depois. É, então. O problema é que nessa altura do campeonato ninguém mais quer trocar. Todo mundo já tem tudo, tá ligado? É, a galera até evoluída, né, querendo ou não. É, velho. O mundão girou e a galera ficou como? Ô, vê seus blocos de ferro aí, senão a gente já desce ele pegar. Mano, eu acho que eu vou precisar de obsidian de vidro ali. Não, vidro eu tenho aqui, só precisa de obsidian, mano. Será que tem aí? Não, eu dei pra nogal que ela pediu. Tem aqui, ó, GG. Tem? Tá, eu vou descer ele pegar os blocos de ferro. Pô, vai pegando os blocão de ferro. Pam, pam, pam. E tá na mão, meu parceiro. Caraca, velho. Ô, eu queria muito saber onde foi parar o meu beacon de verdade ali, gente. O meu verdadeiro, oficial, tá ligado? Cara, eu tinha três beacons e atualmente hoje eu só tenho um, sabia? Aí, velho, como é que... A galera pede e não devolve, ela pede... E tem pessoa que pega e não fala, né? Você percebeu? Então, velho, é exatamente o que eu tô pensando. Vai que você consegue. Ah, tô na lava! Vai, vai, vai! Tô chegando, tô chegando, calma. Aqui já foi mais um pack de foguetes que eu tô economizando agora. Tá, diz aí. Onde você acha que é um bom lugar pra gente minerar? Que pode ser que ninguém tenha minerado ainda. Hmm... Pra lá. Ninguém mexeu pra lá no mapa. Pra lá, né? Peraí que eu tenho que pegar foguetes, tenho que pegar foguetes. Calma. Tá, então, vamos Apu. Aí, Apu, o que tu acha daqui, mano? Mano, eu acho um ótimo lugar. Inclusive, depois quando eu sair eu vou pegar uns gravel aqui. É uma boa. Ou, já que a gente vai minerar e aqui tá na altura 77, seria uma boa a gente descer pelo menos uns 30 blocos pra montar o beacon, senão ele não vai pegar na altura da Bad Rock. Cara, vamos montar lá embaixo mesmo, véi. Vamos descer até a camadona zero lá e montar lá embaixo mesmo. É sobre isso, LG. Esse bloco aí secava, eu vou pular que eu tô sem pai, hein. Ok. Confia que não vou morrer. Cara, eu vou fazer um MLG pra descer, tu duvida? Duvido. Cara, eu acerto. Vé, tu deixou a marca, o spawn setado lá naquele deserto muito doido. Não, mas confia, 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 confia. Confia? MLG e totem na segunda mão. Tá, ô, Lajota, me diz uma coisa, meu querido. Ah, pode falar. A gente vai guardar essas pedras ou só vai atrás dos diamantes? Cara, acho que é bom guardar, né? Tamo na camada cinco. Vai lá, faz o MLG aí, fi. Ué! Bom, ainda bem que eu tava com o totem, né? Mano, você fez o MLG aqui em cima. Você quebrou o totem? Ué? Não, não quebrou, não morri. Mas pra mim eu coloquei água aqui, só que eu coloquei e depois eu caí. Caralho, bugadão. Tá, vai lá, ó. Me ajuda aí. Bora abrir o espaço pra montar o bico. LG, pressa dois? Tá com pressa? Pressa dois? Muita pressa dois. Vai lá. Foi, menina, pô. Agora foi, foi, foi. Bora então. Ó, vou fazer o seguinte. Não, não vou fazer não. Eu ia falar que pegasse mais diamante e o outro pagava uma prenda, mas é melhor não. Não, não. Vamos guardar pra quando ele estiver junto, que é mais legal. É, vamos deixar uma próxima. É, é, é. Então bora minerar. Mas galera, esse bagulho é coisa do vídeo do Apu da mineração. Então quem quiser ver o bagulho completo, vai lá no canal do Mano Poo. Por causa que a minha parte que eu ia gravar pro meu vídeo fica por aqui. Porque não tem porque eu pegar o vídeo do moleque pra mim, né? Imagina, tadinho, né? Mas eu vou gravar uns bagulho com ele aqui hoje. Vocês vão ver aqui primeiro, então pode ficar tranquilo que vai ser da hora. Enfim, vamos, vamos minerar aqui. Quanto antes a gente começar, antes a gente acaba, né? E bom, agora que nós falamos com o Apu, fez as coisas que tinha pra fazer. Agora vem a parte nossa, que é uma parte que vai ser um tanto quanto diferenciada. Vamos falar com o Foca. Foca? Ai, que isso? Eu errei. Ah não, eu tinha acertado. Eu jurei que tinha acertado também. Passou na minha cara. Ué, bugou. Foca, é o seguinte. Eu queria que você tirasse a roupa de guarda, botasse uma roupa normal. Que hoje eu preciso de você pra uma peça de teatro. A gente vai fazer uma peça de teatro pra todo mundo. Peraí, vamos escolher um lugar primeiro. Será que tem algum lugar bom aqui? Tem um teatro aqui nessa cidade, não é mesmo? Cara, eu acho que eu sei um lugar bom, mano. Eu acho que aqui é o melhor local. Só que ele teria que ter esse I Love Top City. Será que dá pra gente guardar? Como que faz a construção só pra quebrar e depois colocar de novo? Ah, pode. Ah, mas é só a Love Top City bem fácil de escrever. Eu vou tirar uma print, ó. Vou tirar uma print e a gente pode quebrar. Aí eu vou tirar também do aparelho. Pronto, tirei a print. Pronto, eu tirei várias prints. Então você tem um baú aí pra gente guardar as coisas sem problema? Deixa eu ver. Não, mas eu pego. Enquanto vai quebrando, eu pego lá um baú. Ah, esses baú que você pegou aí, não perde, hein? Pra gente ter tudo o baú que serve. Ah, não, não, não. Com certeza. Vou ter quebrar com toque suave só pra garantir. Então, Foca. É... Te contando aqui, mano, a gente vai fazer uma peça de teatro. Certo. De teor amoroso. Então a gente vai mostrar pra galera do servidor que o amor ainda existe, entende? O amor ainda existe, por mais de todas as guerras que já aconteceu no servidor. É, mano. Haja ódio, haja pai, mas o amor sempre vai existir e dominar. Prevalecer. Ah, olha só. Só que é uma peça de teatro meio triste, entendeu? Então a galera vai ficar tipo, vai chorar. Nossa, não, não, não. Tô preparado aqui pra fazer o pessoal chorar mesmo. Então, então fechou, então fechou. Ó, tô acabando de quebrar aqui. Você tá com o baú já? Tô, tá ali, ó, do lado da barraquinha aqui, ó. Tá, deixa eu só entrar aqui nesses buraquinhos que deu e ver se não perdi nada. Verdade. Então a galera tampou, tampou mais ou menos, tá ligado? Tampou só por cima. É, será que é isso que deu, tá ligado? Tava faltando verba lá, o apu não pagou. Padrão, né? É nesse igual aqui, olha. O apu não pagar. Aham, exato. Ah, então então deu bonitinho. Deve só todo mundo ficar aqui pra assistir a peça de teatro, ficar de noite e nós faz. Boa, boa, boa. Vamos chamar todo mundo pra cá? Tá, bora, mas ó, coloca uma roupa mais casual aí. Ah, calma aí não, beleza. E daí a gente vai ensaiar então. Vai lá, vai lá. Beleza, pera aí. Deixa eu trocar ali na delegacia rapidão. Beleza, vai lá. Então gente, enquanto o Fox se troca, a gente vai reunir o povo pra fazer a nossa pecinha de teatro, vai ser legal. Ah, aliás, 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 aliás. Desafio todo mundo a comentar no vídeo aí. Amor, tá aí. Daí todo mundo vai respondendo. Eu vou falar o roteiro rapidão pra todo mundo, vai. Amor, tá aí? Oi? Eu vou sair, tá? Oi? Amor, por que você só fala oi? Porque se você falar tchau, você vai embora. Esse é o roteiro. Meu Deus, que legal. Foca, o pessoal chegou. Pode vir, Foca. Pode vir, Foca. Estou indo, estou indo. O que é isso? 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 Sejam bem-vindos à nossa peça de teatro. Espero que vocês gostem e tenham uma boa noite, tá bom? Tá aí, amor? Oi? Vou sair, tá? Oi? Oi? Vou sair, tá? Oi? Amor, por que você só falar oi? Porque se eu falar tchau, você vai embora. Bravo, bravo! Emocionante! Uhu! Uhu! Ah, não! Obrigado! Uhu! Peraí, vocês merecem um prêmio por ter ficado aí. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Mata, mata, mata! Não, olha. Não pode olhar. Não pode olhar. Não pode olhar. Ah, não! Meu Deus! Tem mais? É a nossa história de amor emocionante triste. Vocês não gostaram? Tem mais uma. Vocês querem bis? Vocês querem bis? Vai ter bis, então. Volta, então. Senta aí, todo mundo. Vai ter mais uma. Vem, Foca. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Peraí. O Foca, faz direito. Não, não alastra. Faz direito. E que esse maior brother... Não, vai ter mais uma. Não, peraí. O Danete tá botando olho. O Danete tá botando olho ali, ó. 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 O Foca, pode começar aqui, Foca. Vem pra cá. Meu rosto normal. Ah, não. Tá bom. Ó, bis aí, bis pros nossos fãs. Quem aí? Peça número 2. Eu só digo uma coisa. O Danete tá de olho em nós. Olha só, velho. Medo, medo. Tá, podemos começar a segunda peça? Uma Danrique, é. Atenção, atenção. Tá, atenção, atenção. Segunda peça, silêncio na praça. Amor, qual a coisa que você mais gosta no mundo? Pipoca. Ah, entendi, então. Tchau. Tchau, Pipoca. Oh, my God. Palmas, por favor. Palmas, palmas. Clep, clep. Bravo, 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 bravo. Quem não vai bater palma aí? Quem não vai bater palma aí? Você errou deu isso aí, ó, Foca. Que isso? Ah, não, velho. Nunca mais faça uma peça aqui, velho, de teatro, pelo amor de Deus, velho. Eu queria declarar que o meu ability foi concluído. Eu fiz todo mundo chorar. Só não sei se foi uma rua ruim, mas... Depois eu... Depois eu que faço piada. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Tá larico na praça. Tá larico na praça. Tá larico na praça. Eu sou compromissado, sabe? Sabe? Eu sou compromissado. O meu coração vai ter essa vida ruim, hein? Que foquinha! Depois eu que faço piada ruim. Ai... Tá, galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Aqui o evento está na próxima com o pessoal. Quem gostou, deixa o gostei. Se inscreve no canal. E é isso. Eu vejo vocês amanhã. Amanhã vai ser vídeo sério. E é isso. É nóis. Falou. E... Tchau, tchau.